Boas pessoal, aqui é Ruben. Vamos lá começar. Aqui temos a equipa do One, no operador. Vamos lá, Ultimate Team. Vamos fazer o torneio que agora está na moda. Mas antes disso, vamos mostrar aqui umas estatísticas muito irritantes. Nada mais, nada menos deste melhor jogador que eu tenho na equipa. Chama-se Fernando Torres. Aqui como podemos ver. Acabamos todos, não acabamos. Aqui está. 233 jogos. 219 golos. 30 assistências e 10 amaravel. Mas que puta do jogador. Até ficamos burros. Então vamos lá. Fornei online. Ruben Castro. Aqui está ele. Vamos lá. Aqui um. O médico que caralho. Vou pôr aqui o Trivibos. Cracum. O Torres. O Piconapolianca não joga. Ele vai agir o Griezmann. Coque. Vai tirar aqui o lugar. Thiago. Vamos lá. Vamos ter contrato. Vai para o Banquinho. Para ajudar. Mas que é muito bem. O Tremelino está cansado. Vamos ter feito uma alteração. Vamos pôr Gomes. Não, mas é muito bom, o meio esquerdo, o meio esquerdo, o meio esquerdo, nunca antes disso. Vamos lá procurar aqui uma equipa, pá, que não tenha medo, que não tenha medo de mim. Mas isso é difícil de encontrar. Muito difícil, é tudo borrado, tudo borrado mesmo. Tudo com muito nudismo. Só medo. Como podemos ver, ah, encontramos um. Eu tenho uma latência de merda. Uma latência de merda. Uma latência de merda. Vamos lá ver. Vamos já começar. Não preciso fazer alteração nenhuma. Vamos lá ver aqui para ver. Até mete medo, que é isto? O que é isto, meus amigos? Isto vai ser goleada certa. Não sei onde é que és a equipa sua última vez. Muito bem. Os jogos em espanhol. Somos amigos de todos. Vamos jogar. Como podem ouvir. Aficiência tem todas as suas esperanças postas neste encontro. Vamos começar por um poço de luzinho. Para trás. Vamos lá. Vamos jogar. Vamos jogar. Abrir. Valeu já está a entrar. Vamos entrar. Vamos entrar. Vamos entrar. Vamos entrar. Ahí não. Pega gols Ui! Queria-lhes dar muito forte Alguien a fazer merda excelente Olha lá vêm as cartas azuis Pega muito bom E Bale é um jogador Socorre muito com o balão E sem ele Na bola no poste Que piso Azia Podes pôr pausa Bruno Passa a frente isto Se faz favor Passa a frente Bruno Azia já passou Aí temos a James Rodríguez Poderia haver uma boa ocasião Macharano a fazer merda Lá vem Dezemar Diria que cedre-lhe a bola o primeiro remato para a Copa Santo Tigre Pessoa 10 minutos do jogo Só dá A equipa da Azia Uma média esquerda muito bom Jogar adaptadíssimo E agora Fernando Torres Torres muito bem Vai sair a jogar De Marcos Agora Torres Estão bolinhas aqui são perigosíssimas O corte a cortar tudo Trigueiros Mete no meio Ui Ui Agora Fernando Torres Comprou um Já agatou Vai agatar o segundo Já agatou Mete na linha Um ratou Mete no meio Vai ter golo Xultou o ar Xultou o ar completamente Que jogador instantiante Lá vai aí Ui Está muito forte essa equipa Está em disposición de disparo O Torres Não pode dar espaço Ui Ui Lá vem Sérgio Ramos A jogar para mim Muito bem De Marcos De ser os jogadores do Port Aí vemos como cambia a posicion Coque Vamos lá Vamos lá Dar espaço ao Bale Muito bem Tirar bola ao Bale Muito bem Vamos lá Vamos lá Ui Linda Cracovia Vamos lá Que é isso Cracovia Muito bem Joga para aqui Vai abrir Trigueiros Passando o Tirt Tinha tudo para fazer o gol É canto É canto Manxerano Vá no meio Muito bem Ui Na torre agora Vai ser bala E encerra E defesa 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 de uma bala Vai ser bala Trigueiros Vai ser bala Trigueiros O que é isso? Ui Ratadela Que é isso? Meu amor Rata estuda E perde a bola Faltou Coque Abre 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 na linha Não é o Maxi A bola não entra A bola não entra Ainda foi gol fora de jogo Fora de jogo Roubadinho agora 30 minutos Só dá a equipa Dá a zeve para o club Não deixa Coque Vamos ver com o espaço Ele ali entre Era o fatal Ele é fatal Ele é fatal aqui mesmo Relatamento na linha lateral Mal lançado Para o cérebro ao puteiro Han regalado O balan Ao contrário Ando aqui a dançar com o Neymar Não podes dançar baixo cá sem ela Derretou Derretou outra vez Falta apelido de Fais ali Amarelo Aqui está Um pisão mesmo Um colinho Filipe Luís Carta azul Coque Coque E agora Sérgio Ramos Tem um coque Também Filipe Luís Cracovia Atención que su posición empieza a ser peligrosa Que é isto Filipe Luís Ainda Luzá Neymar vai poner o balón Em juegos de la esquina É canto Canto para Neymar Jogar para trás Vai dar Feiguli pressionar O Feiguli O Feiguli Já ganhou Não é Feiguli Feiguli Está isolado É Feiguli É Feiguli É Feiguli É Feiguli Joga no meio Não consegue fazer nada É muito mal É muito mal Feiguli É muito mal Muito mal Agora vem um jogador estúpido Quem me indica quem era Catadela Mete nas costas É agora É agora Não falha Não falha Não falha Não falha Não falha Não falha Ui Que parada A pesar de la parada El peligro continua Ha concedido golpe franco directo Não falha Pode es perder a diversão Espera essa porca A ver como é Pode ser que ter uma boa ocasião Espera essa porca O que é que é? Não falha Snoturka O que é isso? Oh meu f**k Ele roube a bola com uma grande entrada Benzema A Ben Atenção, Atenção Benzema Marca o pé Ele dá muitos passos no menino É muito perigoso A terceira não perdeu A terceira e segunda Felipe Luiz não se complica Bale com o balão A bem Bale Equipe do vamos lá com a tuit Guarda a cabra no meio 1,5, 4 contra 3 Vamos lá Vamos lá Que momento Estão criando o perigo Estão criando o perigo Se prepara para centrar O esférico Valeria Buen despeje Não é possível Não é possível O meu Fernando Torres nunca falha Bale com o balão 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 Fernando Torres O balão O balão O balão O balão O balão Esse aqui tem muito mais valor que é isso. Esse aqui é o fim da minha vida. Hombre, sua primeira parte, Paco, não é para o recuerdo, mas ele não foi muito mal. Podíamos dizer isso de que se chegou a sair ao campo Manolo, porque ele passou quase totalmente desapercebido. Avança Neymar com o cuero controlado. Entrada acertada, que lhe serve para recuperar o balão. Carvajal! Boa entrada, sim, senhor! Boa entrada, sim, senhor! Boa entrada, bom contra-ataque. Boa entrada, sim, senhor! Coque! Cricovia! Cricovia! Boa entrada! Buen ritmo e bom jogo de passe! Su velocidade permitiu interceptar um balão que não era fácil! Vamos jogar contra um... Benzema! Um goleiro! Estamos ante o muro! Que balão arte defensivo! E agora, Fernando Torres! Ultimo! Ultimo, 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 Ultimo. Bem-vindo para a banda. Neymar se dispõe a recoger esse passe. Atenção, porque ele sobra a calidad brasileiro. Se torna um esparte em qualquer um. E este gris, não? É agora que tem certo. Não tem os pescadores da venda. Não vai, Pox. Não vai, Pox. Não vai, não vai. Não vai, não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai, Pox. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Bem-vindo. Aproveita o espaço para criar um perigo. Minimar, 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 Minimar. É uma pena para os seus, eles teriam empatado o encontro. Vamos jogar um pouco de antijug, não é? Com equipe dessas, não podemos jogar muito. Tirar flancos, tentar, tirar flancos para a porta, para a porta, cuidado, cuidado. Deixe. 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 Ok.